Tum, 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 tum Sentando a piroca, dá uma esfregada Tô novinha, zica, eu vou estourar sua dava Presta atenção, vergonha é porra nenhuma Hoje, hoje novinha, eu vou estourar o seu que bufa Hoje novinha, eu vou estourar o seu que bufa Sentando a piroca, dá uma esfregada Tô novinha, zica, eu vou estourar sua dava Presta atenção, vergonha é porra nenhuma Hoje novinha, eu vou estourar o seu que bufa Hoje novinha, eu vou estourar o seu que bufa Então vai, olha, 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 olha Olha seu amor e viva a putaria Olha seu amor e viva a putaria Seu amor foi se bom, a vista tava vazia Seu amor foi se bom, a vista tava vazia O baile tá suave, o baile tá tranquilinho Joga a mão pro alto, quem foi chato ou loirinho Então, o baile é monto, o baile tá gostosinho Aí novinha, dança pro DJ Loirinho Aí novinha, dança, 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 dança Quando é DJ Loirinho, poxa Sentando a piroca, dá uma esfregada Dona novinha, zica, eu vou estourar sua dava Presta atenção, vergonha é porra nenhuma Hoje novinha, eu vou estourar o seu que bufa Hoje novinha, eu vou estourar o seu que bufa Sentando a piroca, dá uma esfregada Dona novinha, zica, eu vou estourar sua dava Presta atenção, vergonha é porra nenhuma Hoje novinha, eu vou estourar o seu que bufa Foda-se o amor e viva a putaria Foda-se o amor e viva a putaria Se o amor fosse bom, a vida tava vazia Se o amor fosse bom, a vida tava vazia O baile tá suave, o baile tá tranquilinho Joga a mão pro alto, quem foi chato ou o loirinho Então, o baile é monstro, o baile tá gostosinho Aí novinha, dança pro DJ Loirinho Aí novinha, dança, dança, dança Quando é DJ Loirinho, poxa Bante!